Fala galera, meu nome é Gabriel e eu estou aqui para mostrar como você vai baixar o Pokémon GO no Windows Phone 1.0.15 Então é muito simples, vou deixar 3 arquivos aí para você fazer download na descrição E após esses downloads aí dos arquivos, você vem em configurações Vai lá embaixo para atualizações e segurança para desenvolvedores E ativar o modo desenvolvedor e todas as opções abaixo Depois disso, você vai pegar aqueles arquivos lá que você fez download Os 3 arquivos, os 2 da Microsoft mais o Pogo Então você vai instalar em uma ordem para não ter conflito O primeiro que você vai instalar vai ser o Microsoft Net Core Runtime O segundo vai ser o Microsoft VC Libes E por último você instala o Pogo Então para vocês não fazerem errado, eu vou deixar aí na ordem Na descrição Então depois disso, ele já vai aparecer lá na lista de aplicativos seus Daí você já tem a sua tela inicial aí para você estar fazendo o login Você vai digitar aí seu e-mail, sua senha do Google Vai fazer o seu login normalmente Até mesmo com a conta do Pokémon Trainer Club Beleza Aí ele deu uma fechadinha Mas ele está funcionando bem Mas faltam algumas coisas só para ser implementado Que já tem na nova versão que eu ensinei em um vídeo no canal E vai ficar na descrição também para quem quiser a versão mais atual até o momento Aí ele já está carregando o GPS Beleza, então está aí o mapa No mapa não temos grandes problemas O que pega aqui, o Pokémon Parece todos Mas se você clicar sobre o seu Pokémon ainda nesta versão Que não vai abrir A Pokédex não funciona O Itens não funciona também Aqui a sua skin Se você clicar sobre ela Está funcionando Aparece tudo Beleza Então Foi mais para mostrar aí como baixar Quem tiver interesse na versão mais atual Só pegar e clicar no link que eu vou deixar na descrição E ver o vídeo Que é um pouco diferente do modo de instalar Mas você na próxima versão aí Se já instalou Não vai precisar dos arquivos da Microsoft É só baixar o Pogô Instalar da maneira que eu vou ensinar Então falou pessoal E até a próxima